Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que esse programa que nós temos todas as segundas-feiras é um programa de perguntas e respostas. E se você tiver alguma dúvida, é só você deixar aí abaixo do vídeo que, quem sabe, na próxima semana ou numa outra adição, a gente pode estar respondendo a sua dúvida aqui, ok? A pergunta de hoje é da Maria Inês Lima, do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte, Ola-se, acompanho você, mas tenho uma grande dúvida. O que me incomoda, perturba e me deixa desconfortável, amedrontada, está relacionado ao comportamento de outra pessoa. Como posso resolver? Posso mentalizar essa pessoa mudando de atitude? Ora, Maria Inês, é muito boa a sua pergunta, porque isso tem a ver com o nosso interesse de que alguém mude. Que alguém mude. Na minha experiência, a mudança do outro é uma opção dela, entendeu? É uma opção dela. Como é que nós podemos colaborar para que o outro mude, para que o outro seja uma pessoa melhor? Isso tem a ver com a nossa expectativa em relação a ela. Então, toda vez que eu estou interiormente preocupado com a pessoa, esperando que ela se comporte para atender às minhas expectativas, o comum é que isso não aconteça. É como se a gente criasse um campo, uma barreira em torno dela. Então, eu recomendo, eu tenho recomendado e tenho experienciado exatamente assim. Se você tem um desafeto, se você tem alguém na sua família, na sua relação profissional, seja lá o que for, ou do passado da sua vida, a melhor atitude é a gente trabalhar o perdão, é a gente trabalhar a compaixão, ou seja, a gente procurar compreender, aceitar essa pessoa como ela é. Porque, no fundo, todo o seu humano está buscando ser feliz. Todo o seu humano está buscando o seu melhor. E todo o seu humano tem momentos de dificuldade, tem momentos de estresse, entendeu? E, normalmente, a gente tende a olhar o aspecto negativo do outro. Isso faz parte da forma como o nosso cérebro se desenvolveu. E quando a gente se pega só na negatividade, a tendência nossa é que a gente reforce no outro aquele padrão, tá? Então, pela minha experiência, né? Quando a gente quebra essa expectativa, quando a gente começa a olhar para o outro, procurando ver o lado luminoso que ele tem, é como se a gente criasse as melhores condições para que ele manifestasse o seu lado luz, entendeu? Quando eu estou querendo mudar ele, eu estou, na verdade, querendo, de certa forma, impor a minha visão de mundo, a minha forma de ver o mundo. E, às vezes, faço isso de uma maneira que não é, que não cria empatia com o outro. Então, procura se desarmar, procura não gerar expectativa, procura agradecer pelo desafio. Uma técnica muito boa que eu recomendo para você, é uma técnica havaiana chamada O'Ponopono, que eu recomendo que você leia o livro Limite Zero para você entender melhor essa técnica. É muito simples, mas ela é muito eficiente. Ou seja, é a gente entrar no sentimento da gratidão pelo desafio apresentado, é a gente entrar no campo do perdão, entrar no campo do amor, e isso na humildade também, né? Na humildade de reconhecer que nós erramos, as pessoas erram também. O importante é que a gente esteja no caminho do aprendizado, no caminho da evolução. Então, eu recomendo que você se desarme e crie expectativas positivas. Ou seja, você não exige do outro que se comporte para atender as expectativas. Na minha experiência, quanto mais a gente faz isso, é como se a gente emitisse esse sinal para o outro e a gente termina reforçando no outro aquilo que a gente não quer. Eu não sei se você já teve essa experiência com pessoas da sua família, com filhos, eu percebo isso. Quanto mais a gente fica esperando que o outro se comporta como a gente quer, ele se comporta exatamente como a gente não quer. Então, essa é a dica que eu deixo para você. Deixa aí o seu comentário, põe em prática essa dica e depois comenta aí para falar da sua experiência para a gente. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa aí a sua dúvida, quem sabe na próxima semana a gente está respondendo aqui. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri